Estamos começando a turma do Bate-Bola pela Itatiaia com o tema do dia, ou melhor, com o tema dos últimos dias. A Itatiaia já vem repercutindo, já vem debatendo e trazendo as informações pra você sobre todo o embrólio que envolve o Mineirão, a Minas Arena, o Cruzeiro, também o Atlético, a Federação Mineira e agora o governo. É isso mesmo. Como diz e como prega o bom jornalismo, nós ouvimos o Cruzeiro, nós ouvimos o Atlético, nós ouvimos a Minas Arena, nós ouvimos a Federação Mineira e hoje o governo do Estado se pronunciou. Guilherme Pio esteve lá acompanhando a coletiva e traz todas as informações na turma do Bate-Bola. Tudo bem, Pio? Um abraço pra você, Léo Figueiredo, pra todo mundo que acompanha a turma do Bate-Bola, o HG também aqui conosco. O governo de Minas Gerais, por meio da Secretaria de Infraestrutura e Mobilidade, convocou uma entrevista coletiva, Léo, como disse a nossa manchete, pra tentar entrar e resolver esse problema, o embrólio envolvendo o Mineirão e os jogos de futebol. A gente acompanhou nos últimos dias a insatisfação do Cruzeiro, que já chegou a dizer que não mandará os jogos de 2023 no Mineirão e isso, claro, mobilizou o governo a entrar nessa situação pra tentar uma resolução. Então, o secretário Fernando Marcato falou hoje sobre a formatação de um comitê que vai tentar resolver aí essa situação, porque o Mineirão, além de social, é também do esporte. Então, foi convocada essa coletiva. O Fernando Marcato disse que convocou representantes do Cruzeiro, representantes do Atlético, representantes da CBF, Federação Mineira, da sociedade civil e também do governo pra formatarem esse comitê. E em 15 dias haverá a primeira reunião, pra tentar resolver o imbróglio das datas, dos cronogramas de eventos do Mineirão serão solicitados à Minas Arena. E aí o governo também está insatisfeito, e a gente já badalou isso aqui na Itatiaia, com o contrato feito ainda para a reforma do Mineirão. E a gente vai ouvir agora o secretário Fernando Marcato falando sobre essa insatisfação com o contrato que está em vigor com a Minas Arena. Olha, a nossa insatisfação é com o contrato conceitual. Essa é uma insatisfação que a gente já exprime há muito tempo. Então, a gente quer diminuir a contrapreciação do Estado. Essa é a minha insatisfação. Em que pese a gente gostar do Cruzeiro, gostar do Atlético, gostar da América, eu não entro no mérito da negociação Cruzeiro-Minas Arena. Então, eu não posso emitir opinião se o Ronaldo gosta ou não do Minas Arena e se tivesse. Agora, o governo, o governo, ele tem uma obrigação legal, e aí não é o Fernando, mas é de garantir que futebol seja jogado no Mineirão. Hoje, eu tive um fato novo, dizendo que não vai ter mais futebol no Mineirão. Então, eu tenho que agir. Não cabe a mim dizer se eu gosto disso ou não. Cabe a mim conferir o contrato e ver isso que eu estou fazendo. Ô, Léo, e a convocação do governo, ela acontece porque todo mundo sabe que há repasses do governo para a Minas Arena em caso de não obtenção de resultados. A gente já badalou isso aqui várias vezes. E se não tiver o futebol no Mineirão, o governo vai ter que continuar colocando mais dinheiro no estádio e é isso que ele não quer. O próprio Fernando Marcato, nessa entrevista, ele fala que o governo gasta entre 3,5, 4 milhões para injetar no Mineirão, para complementar aqueles valores contratuais. E ele quer tirar isso da responsabilidade do governo para investir esse valor em outras esferas. E aí